Esse mundo tá perdido em sua vaidade, somos as messas de um jogo em toda cidade Nas escolas nos ensinam só a trabalhar, a calcular as horas que faltam pro dia acabar A gasolina tá mais cara do que o carro, ironia, vida vazia e sem amparo Nossos corações se enchem de veneno, a pureza de criança foi embora até em tempo Olha pra caralho esse é o menor dos problemas, tudo que vai voltar, menos a morena Boa noite cantar geral tá vivo, tô bem bem, vai, vai Vou ter que te matar porque eu não tô de mercente, hoje eu reparei que na tua blusa tem da 13 13 é o barro da minha área, só que eu vou te mostrar aqui no ar trabalha Até porque você não percebe, amarra o teu pedaço Já que é três, eu corto um e três em pedaço Você não entende, numa podresteza É três em pedaço, tem uma pizza portuguesa Você não percebe, só que agora é seu cuzão É pizza portuguesa, só que eu sou o champion Não sei se você percebe, só que agora é de freestyle Sempre te matando, pois eu faço no detalhe Faz meu detalhe, eu faço de improvisação Você é o champion, eu faço história, eu sou chorão Eu que sou o Charlie Brown e eu que sou o Junior Rima louco e é você que só conta com a boca Eu conto com a alma, eu conto com a vida Porque sinceramente, meu parceiro, eu tô em cima da batida E olhando, eu reparei que esse MC é comum Você falou que trem é sua área, eu sou 021 Você é 021, só que na verdade, isso é comum Vou te mostrar porque tua mente dá um zoom Você é 071, só que você que quer treta Eu sou 007, já me esbonde sem malheta Você me esbonde sem malheta E eu entendi, mas hoje você volta sem mulheta Porque sinceramente, pra mim não tem argumento Você não é sem malheta, seu MC sem talento Você fala de mulheta, só que o meu rap é forte Volta sem mulheta, você volta com suporte Toda essa tua rima que agora eu mandei Só que você era bom, eu acho que eu me enganei Se enganou, mas eu não tenho que te provar nada Por isso vou te matar nessa improvisada Porque sinceramente eu sou underground Claro que eu volto com a base, pro castelo existir, existir a base Na verdade você é sequela Você volta com o castelo, eu volto pra minha favela Você não percebe, pois eu trago minha esperança Favela é um lugar de paz e alegria pras crianças Claro, eu entendo tudo isso, eu argumento Eu tiro o meleque da favela e boto eles lá dentro Só que tá tudo bem meu parceiro, eu te mato com dó Ao invés de sair eu faço da favela um lugar melhor Muito bom, João Batalho Quem curtiu, curtiu Quem não curtiu, não ouviu O que que nós faz depois da batalha? Máximo respeito Aí, gratidão pela batalha, valeu João, valeu MK MK, mano, com um bom João, bom também E aí, ó Quem ganhou esse primeiro round aqui Vocês que escolhem Quem acha que foi o João Fardarul? Quem acha que foi o MK Fardarul? É, presta atenção, rapaziada Quem acha que foi o João Fardarul? Quem acha que foi o MK Fardarul? Uuuuh, rapaz Ó, vamos fazer a mão, uma mão só Uma mão só Quem acha que foi o João? Levanta a mão aí Quem acha que foi o João? E aí, ajuda aí, ajuda aí Conta aí E aí, produção? Conta aí, ó Uma mão pro João Continua com a mão levantada que nós vamos contar Ali Quem acha que foi o MK Levanta a mão? Uma mão MK, primeiro round E aí, Didi? Ai, puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Vem cá, puxa Mão pro alto, troca Jerão, mano Ó, quem não passar a mão vai dormir sem janta Vai ter reto Joga a mão pro alto Senão vai gerar dormir com o fã A Rochelle tá bonita com os produtos do Ivone O que vocês querem ver? SORQUE! Eu vou matar o Caruso com a arma do Jerôme O que vocês querem ver? SORQUE! Eu sou o Exuê Ai, Rei Só Exuê Ai, na primeira Minha rima já te arregaça Porque eu posso fazer história Na Pereira Eu posso fazer história Aqui na praça Sinceramente Semência sem graça Falou que vai me contar Igual portuguesa Mas você não aguenta Batendo na massa Eu por isso Que é chumato Você é sua rima É a prática Você pode vir com massa, mas você não tem, a massa é cefálica Acho que agora você não percebe que eu faço o meu verso que te arrebenta Você fala que regaça, regaça tua massa, minha massa é cefálica ou cinzenta Acho que você que não percebe, eu sou força de valores Você quer falar de massa de cor, só que tua massa tá sempre dores Tá sempre dores, só que o João compensa no talento Massa cinzenta, por isso que pra plateia eu trago conhecimento E esse tipo de coisa você não entende, porque o seu papo não é reto Não é cimento, mas eu te derro aqui nesses problemas Vou ter que te matar, não esquece, o meu papo é reto até na curva do S Eu vou ter que falar porque você perece, você depende de mim com a gente na curva S Não, não dependo e sinceramente somente a curva Você pode ser a curva do S, eu sou a infancena, sou melhor na chuva Só que tá tudo bem, porque você é MC, eu mato na palinha Já que ele é da curva do S, quem é MC sabe, eu te mato na rocinha Matar na rocinha, eu vou ter que matar no cubico Só que na rocinha, onde cê não tem nem título Vou ter que te mostrar, cê não passa de fusão Cê tentou martir mil vezes, mas eu já sou campeão E eu entendi meu parceiro, e eu causo só as dores Antigamente eu rimava com o título, agora eu só rimo pelos meus valores Só que tá tudo bem meu parceiro, por isso você me desaponta Fica com essa folhinha de título, eu corro atrás de dinheiro pra pagar minhas contas Minha conta tá paga, você não percebe que eu faço que é sempre o duro Só que eu faço meu rap e eu te pergunto quando cê mais de duro Acho que agora você não entende, faço minha rima ao clima esfria Pago minhas contas, não é faz de conta, cê não tava na minha geladeira vazia Infinita, muito conhecimento Re-se-derão 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 Los Angeles, quem anime vocês Tem que ter-se-derão em Rightupa Uou Olha lá, você faz a quatro Botecega 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 E aí, o que é que há? Ele já tá poste, você vai deixar E aí, o que é que há? Ele já tá poste, você vai deixar Manda esse aviso em fedelo, sinceramente, quer achar o rim, vai me barrachar no espelho Seu nível não bate nem no meu joelho, lembrar de quanta cê tá com saldo vermelho Vermelho você não percebe que agora você é muito fraco Mas cê fala que cê é inimigo, cê não serve nem pra adversário Eu vou ter que te mostrar que teu pecado não é capitão Você tá no bolso, igual a nota fiscal Igual a nota fiscal, só que sinceramente não serve de espelho Já que eu tô no seu bolso, eu sou um tubarão como todos os peixes E é por isso que eu mato esse presunto, para de malhar como adversário, cê é rap Vamo carinha junto Lá na minha favela tem dezoito e tem um pu Eu não gosto de peixe, eu sou um gofo ligu Mas o que cê não entende, eu te mato na exceção Você vai perder, eu sou baile de paredão Eu entendi, só que esse MC aqui tá avulso Você é a moda igual do meu bebê, gosta de paredão, então cê tá expulso E sinceramente, deixa só eu te explicar Eu não sou búfalubim, eu sou lobo, por isso eu agora foco no teu cara Fala com o Pedro Bial, porque cê sabe que eu vou te bater Você quer falar até de paredão, numa porrada e pede o TBT Você não entende, só que você tá com pena Eu busco o tempo, eu repeli, é chato igual Lumena E impede na improvisação E da próxima vez que cê for mandar essa decorada Vai e fala com a Lumena e pede permissão Porque cê é o MC tá de brincadeira Já que a batalha é do TBT, eu amassi ele em terça ou quinta-feira Terça ou quinta-feira, cê pede a permissão Só que dessa forma expressa é liberdade de expressão Você que não percebe, eu sou um café expresso Mas de mim falta a palavra mesmo, mas sim eu me expresso É isso, pô, tem que ter consciência E a consciência do VT Hop Vamos avisar os vizinhos que tem contatorias online Como é que nós avisa? Faz barulho aí, trocar! E aquele pique, hein? Só um, quem acha que ganhou essa batalha Foi meu parceiro João e faz barulho pro João Quem acha que foi o MK, faz barulho pro MK Márcio, um respeito, MK, Márcio